A gente está aqui na fazenda do Fábio, gente, eu, o Alex, o pastor Fábio, pesca fechada, estamos praticando pesca histórica, já soltamos aí uns 3 ou 4 exemplares, e essa matriz aqui vai apropriar para o ano que vem a gente se divertir com as inúmeras produções que ele terá. Um abraço para vocês aí, solta o peixe. Oi, Alex. Oi. Fala oi, Alex. Oi. Graças a Deus. Graças a Deus. Está com dó, doutor? Solta ela, doutor. Está uma descansadinha, né? Brigou demais na porta dele. Eu acho que ele está com dó. Ele está com o coração na mão. Vai embora, bebê. Pesca consciente, é isso aí. Eu vou pegar ele agora, querido?